Morte na pensão. Ontem, o Rudinei trouxe aqui pra nós, em primeira mão, a execução de um venezuelano, com seis tiros na cabeça. A polícia avançou nessa história que você nos trouxe ontem, Rudinei. Olha, Paulo Gomes, esse caso está sendo investigado pelo doutor Tiago de Nóbrega, que está levando esse caso com muito cuidado e muita cautela. Hoje nós entramos em contato com ele justamente pra gente conseguir atualizar esse caso, e ele preferiu, nesse primeiro momento, não relatar maiores informações, mas já adiantou que diversas diligências, ou seja, várias buscas, já foram feitas pela polícia civil, principalmente, obviamente, pela DHPP, que é a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, pra tentar elucidar esse caso. Como nós trouxemos ontem, uma mulher e pelo menos um ou dois homens estão envolvidos nesse homicídio cruel, bárbaro, seis tiros na região da cabeça. E agora estão sendo feitas, então, essas buscas pra tentar identificar essas pessoas, entender a motivação e, obviamente, prender. A gente, como imprensa responsável que somos, entendemos que, nesse primeiro momento, está tudo muito ainda cru, muito frio, né? Muito, aliás, quente, porque acabou de acontecer. Então, toda a cautela, nesse momento, é válida por parte da polícia, pra não atrapalhar também as investigações. Ah, e, inclusive, vamos acompanhar agora, viu, Paulo Gomes, uma reportagem feita pela nossa querida Bruna Frenner, que esteve hoje no local, tentando conversar com vizinhos, mas já te adianto, a lei do silêncio ali acabou imperando muitas pessoas receiosas de falar sobre o crime. Vamos acompanhar agora. Voltamos, então, à cidade industrial de Curitiba, onde aconteceu esse crime. E, já de longe, a gente já consegue ver, ó, a casa, né, onde o fato aconteceu, e já tem um colchão aqui na frente, com muitas manchas de sangue. E, de acordo aqui com a vizinhança, é porque a vítima caiu em cima da cama, se encostou nesse colchão. Olha isso, a quantidade de sangue que tem nesse colchão. A gente vai tentar bater aqui, ver se tem alguém, porque a informação também é de que ele morava com mais duas pessoas. Vamos tentar. Vamos tentar. É, pelo jeito, sem sucesso aqui, ninguém vai nos atender. Agora... Agora é o seguinte, Paulo Gomes. Porque essa grande quantidade de sangue, como nós mostramos ontem ao vivo aqui no Cidade Alerta, a parte da frente, ali onde fica a garagem desse pensionato, estava lavada de sangue, porque todos os seis tiros foram dados a queimar roupa, a curta distância. De acordo com o perito, que disse também para a nossa equipe, dados na cabeça. Ou seja, esses bandidos foram para matar. Outro detalhe também, que é um pensionato, morava esse venezuelano, outras duas pessoas. O proprietário desse imóvel não mora no local. A gente também entrou em contato ali com alguns vizinhos, que disseram que ele não mora ali, mas também não quiseram se comprometer e não disseram também quem é o proprietário desse imóvel. A partir de agora, as investigações continuam para tentar identificar essa mulher que é peça-chave para conseguir elucidar esse crime e, obviamente, também o ou os atiradores. Paulo Gomes. Obrigado, Dinei.